Se você pudesse escolher o que você optaria, empatar jogando mal e através de um lance específico conseguir um bom resultado fora de casa ou ter um empate que pode ter um sabor amargo pelo fato do seu time ter jogado melhor e ter tido oportunidade inclusive de vencer e vencer bem. Essa pergunta terá que ser respondida por todos do ambiente do Internacional a partir dos próximos dias. Em um dos melhores jogos da temporada do futebol brasileiro, o Inter saiu atrás, jogou melhor que o adversário, mas acabou cedendo o empate em lances e erros individuais. A gente repercute o que foi o empate do Inter aqui no Maracanã contra o Fluminense. Bom resultado ou não, agora aqui no A Dupla. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Vamos falar do Inter aqui no A Dupla e o empate por 2x2 contra a equipe do Fluminense. E foi um jogo maluco e que há uma dificuldade até da gente entender e da gente tentar enxergar a partida por qual ângulo. Porque existem muitos ângulos para enxergar esse jogo e a gente vai falar sobre todos eles aqui. O Inter sai com um empate do Maracanã que tem um sabor um pouco amargo. Por tudo aquilo que a equipe apresentou, por tudo aquilo que a equipe teve de oportunidades em especial na segunda etapa, onde construiu uma virada e teve oportunidades para ampliar, mas em lances individuais acabou cedendo o empate que lá no início todo mundo dizia, eu assino o empate agora. Bom, o empate veio. E ele veio em circunstâncias onde Eduardo Cudê expôs o que havia preparado ao longo de todas essas últimas semanas. Ele de fato coloca o Hugo Malho como lateral direito na vaga de Fabrício Bustos e mantém aquele esqueleto de time que vem dando certo ao longo da Libertadores da América. Bom, através desse esqueleto de time, o Internacional conseguiu ter um início muito forte de jogo. Claramente a ideia era sufocar a saída de bola do Fluminense, tendo vantagem individual em cima dos jogadores e criando muitas oportunidades já no começo do jogo. As primeiras chances elas foram do Internacional. Um chute colocado do Maurício em que a bola passou tirando o Tita da trave. Uma finalização do Ener Valencia, onde o Fábio acabou fazendo um milagre. O Rocher, é verdade, fez uma grande defesa em um erro da defesa do Internacional em que o Keno saiu na cara dele e aí acabou crescendo o goleiro do Internacional. Mas o momento era do Inter e aí veio o gol. Em um lance individual de René, que perde uma bola pelo lado esquerdo, o Arias rouba a bola dele e conduz um contra-ataque muito bem armado. Ele toca a bola para o John Kennedy, que serve para o Keno. E o Keno é impressionante, o poder de finalização desse jogador. Ele precisa de meia bola para guardar. E guardou e abriu o placar do Maracanã, de certa forma colocando um prejuízo também anímico na partida, já que o Inter leva um baque por estar jogando bem e levar um gol muito cedo, isso aos 10 minutos de jogo. Mas o Inter começou aos poucos a retomar este controle da partida, apesar de logo depois do gol ter um momento crítico. O Ener Valencia sente, o Luka chega a aquecer porque o jogador equatoriano poderia sair. E naquele momento o Inter perde marcação, pressão e atrás do resultado sente animicamente. E ali parecia que a coisa ia degringolar para o lado do Internacional. Mas elas foram se reestabelecendo. O Ener Valencia aos poucos conseguiu recuperar sua condição física para marcar em cima. O Inter começou a ter novamente a posse de bola e a assustar o Fluminense no momento do jogo em que a partida teve o melhor momento técnico. O Fluminense atacava e Rocher salvava. O Inter atacava e Fábio salvava. E aí o Inter falhou em perder muitos gols. O Ener Valencia antes havia obrigado o Fábio a fazer grande defesa e depois acabou pifando o Wanderson que saiu na cara do goleiro do Fluminense. E aí o Wanderson chutou fraco. Depois uma enfiada de bola maravilhosa do Alain Patrick para o Wanderson que tentou encobrir o Fábio que fez outro milagre. E o lance mais perdido do Internacional no primeiro tempo. Uma bobeada do Felipe Melo e que a bola cai no pé do Ener Valencia e ao invés dele chutar ele tenta rolar para o Maurício e o Paulo Henrique Ganso acaba recuperando. Bom, era uma trocação naquele momento da partida. O Inter tinha oportunidades, mas a equipe do Fluminense também em alguns momentos assustava o Internacional em escapadas em especial com o Keno pelo lado direito onde o Hugo Malho no primeiro tempo não fez uma partida defensivamente boa. Mas vem o lance capital do jogo. Nas escapadas de Ener Valencia que eram a principal arma do time do Internacional. Ele escapa e é atingido por Samuel Xavier que já havia levado o cartão amarelo, leva o segundo e é expulso. E a partir dali o Inter começa a ter um ambiente a seu favor por ter um jogador a mais e uma vantagem numérica. Bom, logo depois da vantagem numérica, ela foi no apagar das luzes do primeiro tempo, o Fluminense sentiu muito abalo da expulsão. Se colocou todo atrás, o Inter se colocou todo na frente, enxiqueirou o Fluminense e veio o gol no melhor momento possível. Um cruzamento de René que havia falhado no primeiro gol e a entrada de Hugo Malho que estava mal no primeiro tempo e o Inter conseguiu um gol de empate para ir para o segundo tempo com a condição toda favorável para conseguir a virada tendo um jogador a mais. O Kudê foi inteligente, porque como o Samuel Xavier foi expulso, ele pensou que o árbitro pode compensar. E tirou o amarelado Johnny para colocar Rômulo. E o Inter volta para o segundo tempo amassando o Fluminense. Tanto que chega ao gol. Primeiro, um gol anulado. O Enervalência teve mais um gol anulado ainda no primeiro tempo, mas houve um gol anulado do Gabriel Mercado. Uma bela jogada do Internacional, de escanteio, com muita calma. Houve o cruzamento do Hugo Malho, o Mercado cabeçou para o gol, mas a bola acabou resvalando no braço dele. E aí vem o gol depois. O gol anulado, ele até acende um pouco o Fluminense na partida, mas naturalmente depois o Inter conseguiu se recompor e reconquistar aquele domínio que havia apresentado. E aí a bola chega do Alain Patrick, ela passa pelo Enervalência, o Alain Patrick dribla o adversário e faz o gol, que era merecido porque o Inter era amplamente superior no jogo. E neste momento, o Inter estava muito mais perto de fazer o terceiro gol do que de levar o gol de empate. O Inter era totalmente superior, tinha possibilidades de escapada, mas parece que sentiu um pouco do ponto de vista físico. E aí, sentindo do ponto de vista físico, o Cudê fez trocas que diminuíram o nível da equipe. Entrou o Luca na vaga do Alain Patrick, entrou o Bruno Henrique na vaga do Arangues, entrou o Dalbert na vaga do Maurício, e isso fez com que o Inter tirasse um pouco de sua intensidade e capacidade ofensiva. E aí vem o outro lance capital da partida, de novo com o René. Ele erra novamente na saída de bola, cede um escanteio, e no escanteio, após uma cabeçada do Marlon, o Cano é impressionante, o poder de finalização dele, manda uma bola de voleio para o gol. E sacramento o empate, o Inter não teve força de reconquistar esse domínio depois, na reta final da partida. O resultado era aquele que todo mundo do Inter dizia, assino agora. O empate no Maracanã, eu assino agora. Mas fica um gosto amargo. Porque o Inter não só poderia ter vencido, mas poderia ter vencido por um placar maior, para praticamente sacramentar a classificação na próxima fase, dentro do Beira Rio, se tivesse conquistado uma vantagem tão importante aqui. Mas acabou não conquistando. E agora vai decidir tudo no Beira Rio. É bom o resultado? É. Melhor o empate amargo, ou o empate doce conquistado no lance ocasional? Vocês que vão responder. Mas o Inter mostrou que foi melhor time que o Fluminense. E acho que essa é uma boa notícia. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho